O que vocês falam? O que vocês falam aqui? Que vocês falam aqui, Antônio персонal, Antônio tantas cenas e cenas, Outra nem futeca, Antônio? Ou seja, A gente fala aqui, Portanto não, Ou seja, Que o povo nas cenas? Que vocês falam aqui, Que vocês falam aqui, Que vocês falam aqui? Nunca você vai falar com o mal sozinha e vermelho Se você quer dizer isso ou não? Você vai falar com a alguém que não quer dizer isso? Isso ou não? Você vai falar com o maldito Agora você vai falar com quem? Vamos lá em Você vai falar com o maldito é lo é l obviamente a progressed agora though nenhuma quando a corrida você acha que ele cantava olha que ele pensava que era viva agora vai e não Jarei, Mãe que o milha é como que o milha é como que é o milha é como que é o milha. Não é que eu não sei como que ele tem a o milha é como que é o milha. Mas o milha é como que o milha é como que é o milha é como que é o milha é como que nunca tem. Também não, não é que você não está se esquecendo de falar, mas eu não vou continuar. Nós, nós então, vamos passar, por nós. Alhamdulillah. 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 E o alé, e o govô um canto, 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 e o e a gente só lê cana, e o que você lê cana, e o que você lê cana? e o que você lê cana? Basta ou aça, basta ou nita? Tô lê o aná, eu a dê, eu a dê, eu o que você lê? Tô lê o que você lê? Amém. E o vi jinto ou o da?! O que o que você vê? Você tem o loja se ver? O que o qual o dê? Você tem o que você faz o processo aqui? O que você faz o processo? Esse já espera o trabalho com o que o Sim. Você faz o trabalho com o que o que você faz, o que você faz o trabalho com o que você faz. Você diz que você faz o trabalho com o dinheiro. Você faz esse trabalho com o dinheiro? E no zama a mim implementar você humine? Ófonei efei tjoma dajá, nyali tjoma dajá Momba atyá o mi tjoma, tjoma lou faro dom rodafí Iba somir obro calama jali, no jade lini ma tjoma bune Taq koma ura faua a wajá Húli wá laú oo, dúli, láú, sáma duu Lamu yaridi wá laú, yul huladí, láú, yá pulavó o 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